Amor Pra desfazer o mal que eu te fiz Por isso não desligue o telefone Me dê mais uma chance de explicar Te vendo conversar com outro homem Senti tanta vontade de brigar Fui dando porrada, quebrando tudo Te repaixando, ele defendendo o povo E tanto, mas eu fiz tudo, foi por amor Pois quem ama tanto, ciúme muito Transforma em pranto, eu te confesso Que não sou santo, mas me perdoe por fazer Vai, me chame de volta Me dê uma chance de provar que me arrependi Vai, diz que não importa Que já esqueceu e ainda quer viver só para mim Fui dando porrada, quebrando tudo Te repaixando, ele defendendo o povo Mas eu fiz tudo, foi por amor Pois quem ama tanto, ciúme muito Transforma em pranto, eu te confesso Que não sou santo, mas me perdoe por fazer Vai, me chame de volta Vai, me chame de volta Só para mim Só para mim Vai, me chame de volta Só para mim Vai, me chame de volta E aí Vai, me chame de volta E aí E aí